Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E esse estilo de vídeo já faz tempo que eu não trazia por aqui, né? Então decidi juntar todas as perguntinhas, todas as dúvidas que vocês deixam aqui nos vídeos, lá no Instagram, pra poder responder tudo e esclarecer várias dúvidas de vocês, tá bom? Mas antes de tudo, eu quero mandar um beijo super especial pra uma seguidora muito querida que comenta em todos os vídeos. Um grande beijo pra Regina Santos Alves. Ela é de Salvador, Bahia. E olha, eu tô vendo todos os seus comentários, tá? Muito obrigada pela ajuda. E sempre como eu falo pra vocês, ajude a blogueira de vocês. É isso, gente. Comentar, assistir os vídeos, porque isso me ajuda muito e eu tô vendo tudo, tá bom? Então um beijo, Regina. Muito obrigada. E vamos pras perguntas. Eu separei tudo aqui no meu computador, por isso que eu vou estar olhando pra frente, pra ler as perguntas. E eu quero fazer de uma forma bem dinâmica, sem muitos cortes, sabe? É, falar, ler as perguntas e responder todas assim, seguidamente. E se tiver algum barulho no fundo, gente, ignore, porque o Bernardo tá assistindo o desenho dele só assim pra eu poder gravar meu vídeo, né? E a vizinha também tá lá animada na faxina dela, mas vai acontecer. Esse vídeo vai acontecer. Está animada pra essa nova fase da sua vida? E sim, gente. Eu tô muito animada, tô muito feliz, tô me sentindo muito realizada também, porque esse sonho é algo que foge da minha realidade. Porque quando a gente olha pra nossa trajetória, a gente se orgulha muito, né? Eu já passei por muitas coisas difíceis na minha vida, e esse sonho parecia algo que ainda estava muito distante de acontecer. E quando apareceu essa oportunidade, eu não pensei duas vezes em ir lá e procurar fazer dar certo. E eu tô muito grata, gente. Nossa, a Jéssica de 10 anos atrás está muito orgulhosa da Jéssica que somos hoje. Gostaria de saber se seu apartamento foi financiado. Então, vou contar pra vocês um pouquinho de como foi o meu processo. Tudo isso começou em dezembro de 2022, quando eu senti a vontade e a segurança de correr atrás de algo que fosse meu. Nessa época, eu ainda estava morando na casa dos meus pais com o meu filho. E eu me lembro de ter entrado em contato com o corretor, e a gente combinou de conversar pessoalmente. Chegando lá, ele me mostrou todos os projetos que tinham disponíveis de apartamentos na planta. Na planta significa que ainda vai começar a ser construído. Tá tudo do zero. E nesse projeto, eu vi várias opções em vários lugares diferentes. E quando eu encontrei um que se encaixava na minha realidade, a gente combinou na outra semana de ir lá pra conhecer o... Como é que se fala? O decorado. Que é um apartamento que já está todo pronto, já está todo mobiliado. Você só chega lá pra poder conhecer, pra ver, sabe, a estrutura, ver a dimensão de todos os espaços. E eu combinei de ir lá com o corretor. E chegando lá, gente, eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Eu falei, é isso que eu estou buscando. E depois, na semana seguinte, aí começou a parte das papeladas, do financeiro. Eu digo que é como se fosse uma investigação sobre você. A construtora e o banco começam a pesquisar tudo sobre a sua vida. Eles vão lá no passado revirando tudo pra saber se você é um bom pagador, se você tem nome limpo, se você já financiou alguma coisa no seu nome. Então, demora um pouquinho pra passar por esse processo. E eu me lembro que eu fiquei bem nervosa, porque eles me fizeram muitas perguntas, pediram vários documentos. Tinha coisas que eu nem sabia na minha vida, como, por exemplo, declarar imposto de renda. Eu nunca declarei imposto de renda, então eu tive que pagar por fora por isso. E eu fiquei nervosa, porque eu sou autônoma, né? Então, eu pensei, mesmo que a gente tenha que vai dar certo, às vezes não é uma dúvida, né? Eu falei, será que eu vou conseguir? Porque eu trabalho por conta própria. E demorou um pouquinho até eles me darem resposta. Depois dessa etapa, vem a etapa de assinar os papéis, de concretizar o seu sonho. Ali que a minha ficha caiu de verdade. Aí eles me mandaram um e-mail, a construtora me mandou um e-mail, com o local, a data e a hora pra me comparecer. Chegando lá, a representante me explicou tudo sobre financiamento, como funcionava. E nesse mesmo dia, eu já dei a entrada no meu apartamento e comecei a assinar os papéis. Gente, na hora de assinar os papéis, a minha mão cremeia muito, sabe? Eu me senti, gente, muito adulta ali. Me senti muito dona da minha vida. Esse foi o sentimento de verdade. Porque eu falei, gente, que passo importante que eu tô dando na minha vida, hein? Olha que responsabilidade. E nesse dia, eu tava com o Bernardo e eu só sabia olhar pra ele e falar assim, Filho, olha onde a gente está. Olha a nossa vida, como ela vai mudar. E depois desse dia, foi dias depois, eu tive que ir no banco, na agência do banco, pra abrir uma conta corrente, porque eu também não tinha conta corrente. e lá a gente fez o processo mais burocrático, né? Em relação ao banco, tudo mais. E a partir daquele dia, eu comecei a receber cartas na minha casa com os valores da taxa de obra. E eu fiquei pagando a taxa de obra até o apartamento ficar pronto, até o empreendimento ficar pronto. Quando pretende se mudar? Então, os meus planos é me mudar no ano que vem. Porque eu tenho que ainda organizar minha vida aqui. Tem a escola do Bernardo. O Bernardo estuda numa creche. E esse é o último ano dele na creche. Esse ano vai ter formatura. Então, eu já comecei a pagar a formatura. E eu não posso tirar ele dessa escola do nada e ir pra outro bairro. Então, tem em relação também as minhas encomendas do meu trabalho, né? Da confeitaria. Então, eu tenho que resolver minha vida aqui antes de eu ir pra lá. E de começar uma vida nova lá. Mas, enquanto isso, eu tô aproveitando esse tempo que eu tô aqui e ajeitando as coisinhas lá no apartamento. Mas, como é em outro bairro, eu não consigo ir sempre pra lá. Mas, quando eu consigo um tempinho, eu tô indo lá ajeitar as coisas. Eu até mostrei aqui pra vocês que eu já faxinei lá. Já coloquei o box. Agora, falta eu colocar outras coisinhas lá na cozinha que mais pra frente eu vou contar pra vocês que eu já tô vendo orçamentos. Já tô vendo tudo pra reformar. E quando eu for me mudar, definitivamente, já vai estar tudo pronto e eu não vou precisar fazer bagunça, fazer sujeira, nem nada. Tô aproveitando esse momento que o apartamento tá vazio, pra mexer lá. Ansiosa pra ver você no seu OP? Confesso que eu também tô muito ansiosa. Gente, eu mal posso esperar pra dar início a essa nova realidade de vida. Como eu falei pra vocês, é em um outro bairro. Então, eu vou começar uma vida do zero. Vou pra lá sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. E lá eu vou ter que começar a fazer minha história. Sou nova por aqui. Conta mais pra gente sobre a casa que você está morando. É de aluguel? E sim, essa casinha que eu estou morando atualmente é uma kitnet e é alugada. Ela tem três cômodos. Tem o quarto, a cozinha e o banheiro. E eu também tenho uma varanda pequenininha. E quando eu me mudei pra cá, eu já tinha dado a entrada no meu apartamento. Então, eu vim pra cá porque tinha acontecido algumas coisas lá na casa dos meus pais, que a gente acabou se desentendendo. E eu decidi dar os meus primeiros passos. Dar o... Tipo assim, o início da minha família, eu e o meu filho. Porque eu já sabia que quando eu fosse lá pro apartamento, eu teria que ter essa responsabilidade. Então, eu vi a oportunidade de vir pra cá e começar isso aqui mesmo, sabe? Pra mim, aprendendo. Pra mim, aprender também a ser uma dona de casa, tomar as minhas próprias decisões e esse processo foi muito importante. Já vai fazer um ano que eu estou morando aqui na casinha só eu e meu filho. E eu moro na rua dos meus pais. A casa dos meus pais é aqui. Aí aqui tem uma loja e logo aqui fica a entrada da minha casa, da minha kitnet. E é bem pertinho. Então, sempre que eu posso, eu estou perto da minha família. Quando eu preciso também, eles me ajudam. Quando eu preciso sair pra poder repor mercadorias, ir no mercado, fazer encomenda. Então, os meus pais me ajudam muito. Os meus pais e os meus irmãos me apoiam bastante. E eu sei que quando eu for morar no meu apartamento, eu não vou ter mais isso, sabe? E isso me deixa assim um pouco apreensiva porque a gente acaba se acostumando. E quando eu me mudei pra cá, tava tudo feio, bagunçado, manchado. e eu tive a liberdade de pintar. Primeiro eu emacei, eu até gravei toda essa tour pra vocês. Eu emacei as paredes, eu pintei, eu demorei pra poder ajeitar a casa antes de me mudar. E eu consegui fazer isso porque essa kitnet é da minha família. Mesmo sendo da minha família, eu pago aluguel, entendeu? Mas eu tive essa liberdade de poder mexer um pouquinho. Eu não posso fazer mais coisas porque aqui não é minha casa, né? Então o que eu pude modificar e deixar um pouquinho, esse cantinho a minha cara eu deixei. Mas eu tô fazendo o mesmo lá no meu apartamento porque lá vale mais a pena, né? E essa sempre foi a minha intenção, sabe? Eu não queria ter saído da casa dos meus pais e ter vindo diretamente pra cá. Foi uma coisa que teve que acontecer, né? Mas tá sendo importante. Você trabalha fora? Pode explicar um pouco pra gente como conseguir comprar o seu AP? E eu não trabalho fora, eu trabalho em casa de duas formas. A primeira forma é através da internet, da criação de conteúdo. Como, por exemplo, aqui o meu canal. É o meu trabalho, é a minha fonte de renda. E a outra forma é através da confeitaria. Eu tenho meu delivery de doces, tenho as minhas encomendas também de festas. Então eu tento me organizar dessas duas formas em casa. E é bom porque eu consigo, ao mesmo tempo que eu trabalho, ser presente na vida do meu filho. Eu consigo ter tempo de levar ele pra creche, de buscar ele, de participar das apresentações também. consigo levar ele pro médico. Então é aquilo assim, sabe? Dá pra gente encaixar essa rotina. Porém, é muito... É uma sobrecarga muito grande, gente. Porque por mais que a gente tenta dar conta de tudo, a gente não consegue dar conta de tudo. Então tem coisas que eu sinto muito falta, como, por exemplo, de me cuidar. Eu sinto falta de ter tempo de praticar uma atividade física, de sentar pra fazer as minhas marmitinhas, igual eu fazia antes, sabe? de melhorar a minha alimentação. Eu tô muito acima do meu peso. Isso dá pra ver que na minha cara, né, gente? Eu tô engordando muito. Eu não tô conseguindo me cuidar. E eu sinto falta dessas coisas porque eu tô trabalhando, 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 sem parar. Porque eu sou a provedora da minha casa, sabe? E o meu filho, ele me cobra muito de sentar com ele pra gente poder assistir um filme juntos, de brincar com ele. E, sabe, parece que eu não tenho tempo pra isso. Eu tento, sabe? E isso é uma culpa materna. Essa é a parte ruim da maternidade solo. Eu me sinto muito sobrecarregada nessa parte, assim. Eu tô me tornando uma pessoa muito sentimental. Eu nunca fui assim na minha vida toda. Eu sempre fui aquela pessoa dura. E, às vezes, eu me pego chorando à toa. Às vezes, eu me pego desabafando, falando coisas que eu não queria falar porque eu me sinto muito sobrecarregada. Eu tenho que prover as coisas da minha casa. Eu não posso contar com ninguém pra poder me ajudar a cuidar do meu filho. é eu por eu. Mas, tudo tem o seu tempo. Eu acredito que isso é uma fase que eu tô passando agora e que mais por frente vai melhorar. Ao mesmo tempo que trabalhar em casa é bom, tem o seu lado também que não é tão bom assim, né? Que é isso que eu tô contando pra vocês. Que ao mesmo tempo que a gente está presente, a gente está ausente também. Porque é muito difícil da gente ter que prover as coisas de casa, da gente cuidar do lar, cuidar da gente, cuidar da criança. Então, as coisas vão se encaixando com o tempo, sabe? Depois que eu vim morar aqui, a minha vida, gente, virou ao avesso. E até hoje ainda eu tô tentando criar uma rotina com o meu filho. Não é fácil. Como funciona a minha rotina de trabalho? Como eu faço pra me organizar? Então, Didi e o Bernardo estão na creche. Ele estuda à tarde na creche. Só que a creche dele tem um horário assim bem apertadinho, sabe? Então eu saio de casa cedo e eu fico praticamente o dia inteiro na rua. Porque logo já dá a hora de buscar ele. Não é horário integral, não. Então, durante esse tempo eu não tenho muito tempo pra me organizar e nem fazer muita coisa dos doces, entendeu? Mas eu aproveito, chego em casa, lavo uma louça, já adianto alguma coisa na cozinha. Quando eu tenho pra editar vídeo, também já aproveito esse tempo pra começar a editar algum vídeo e tudo mais. E quando eu vou buscar ele da creche, eu chego bem cansada. Mas aí eu dou uma descansada e já começo a colocar a mão na massa, já começo a ajeitar a comida porque ele já chega cheio de fome. E a minha produção funciona mesmo na madrugada. Eu trabalho depois das 10 horas da noite, que é o horário que ele já tá mais tranquilo, tá de banho tomado. Porque, gente, se for de dia, se for um final de semana que ele tá em casa, ele fica me chamando toda hora. Eu acabo perdendo a concentração porque ele acaba vindo na cozinha ficar me perguntando, falando um monte de coisa. E é a fase dos 5 anos, né? A criança quer falar, quer perguntar, tem várias curiosidades. Então eu tento conciliar isso daí. É um pouco meio pesado. É uma rotina, gente, muito agitada. E no dia de entregar e comendo, então, gente, às vezes eu acabo me enrolando e aí o Bernardo tem que ir lá na minha mãe pra ela poder me ajudar, dar uma comida pra ele. É loucura. Mas a gente dá conta, né? No final dá tudo certo. Como conseguir comprar o meu apartamento? Então, eu sou uma pessoa muito organizada financeiramente. Eu sempre fui desde nova. Então, eu já trabalhava com propósito. Eu já sabia que eu queria morar na minha casa, eu já sabia que eu queria minha independência, minha e do meu filho. Então, mesmo estando na casa dos meus pais e ajudando financeiramente lá, eu tirava um dinheirinho e guardava. Nisso, eu já trabalhava com a internet e com os doces. Então, eu guardava um dinheirinho e pegava também uma parte do dinheiro pra começar a comprar as coisas do meu choval. Eu comecei a comprar as coisinhas mais baratas. Eu compartilhei tudo aqui pra vocês, aqui no canal, né? Comprei os meus talheres, os meus pratos, comprei as minhas panelas, comprei tudo. Meus potes, tudo. E fui deixando guardado lá na casa dos meus pais. Aí, quando aconteceu o momento de eu vir morar aqui nessa casa, eu já tinha tudo. Só faltava o fogão e a geladeira, que são os mais caros, né? E eu tinha dinheiro também pra comprar o meu fogão e a minha geladeira, porque eu já tava me organizando financeiramente, entendeu? Então, a importância de ter propósito é isso. É você trabalhar pensando no que você almeja, porque as coisas acontecem. E eu ainda não tenho tudo. Falta comprar uma máquina, um sofá, uma cama. Falta ainda algumas coisas pra me comprar, mas tudo no seu tempo, né? Quanto tempo demorou pra conseguir financiar o seu AP? Então, como eu falei pra vocês, eu não me lembro ao certo, assim, o tempo que passou de quando eu escolhi o meu imóvel e depois que eu fui aprovada. Depois tudo foi bem rápido. Mas na parte da obra, até a entrega das chaves demorou um ano em cinco meses. Foi bastante tempo? Foi bastante tempo de espera. Agora aqui tem duas perguntas que eu acabei juntando porque tem o mesmo sentido pra poder responder de uma forma aqui pra vocês. Por que você não investe mais no seu canal do YouTube como antes? Por que você some do canal? Então, isso é uma dúvida que vocês sempre me mandam. Vira e mexe vocês falam que estão com saudade dos meus vídeos. E o que acontece, gente? O meu computador, ele não colabora comigo. É porque ele já é bem antigo. Então, antigamente eu editava os meus vídeos no computador. Só que essa possibilidade já excluí. Não tô conseguindo mais. Agora eu estou editando pelo meu celular. Só que o meu celular já tá muito cheio de várias fotos de doces, de vários aplicativos. Então, já imagino, né? Não tá sendo fácil, mas eu tô tentando. Quando eu consigo, eu posto um vídeo por semana, mas a minha meta é postar de dois a três. E uma hora eu vou conseguir me organizar. Se Deus quiser, daqui a pouco vou comprar um novo telefone com mais de memória pra mim conseguir dar andamento aí nesses projetos. Você nunca sentiu uma energia negativa ou um peso depois que começou a abrir mais sobre a sua vida na internet? Então, gente, eu criei uma teoria que é coisa assim minha. Aqui no YouTube, eu acho uma plataforma muito leve. Eu amo falar sobre a minha vida, eu amo compartilhar tudo abertamente aqui com vocês, porque eu acredito que todo mundo que tá aqui é porque gosta de mim. ninguém vai assistir um vídeo de 10, 15 minutos de uma pessoa que você não gosta. A pessoa não vai perder o tempo dela, mesmo que ela esteja curiosa pra saber da sua vida. Já lá no Instagram, como por exemplo, é uma fonte de acesso muito rápida sobre várias informações sobre a sua vida. Então, a pessoa pode não gostar de você, mas ela tá ali, não perde nenhum story seu, mas ela também não curte, não comenta, não compartilha, porque a intenção dela não é te ver crescendo. Já aqui, eu não sinto isso. Então, eu invisto o meu tempo aqui. Eu invisto o meu tempo com as pessoas que gostam de mim, entendeu? Então, por mais que eu sinta energia negativa lá, eu não invisto muita coisa lá, entendeu? Mas quando eu falo pra vocês me seguirem lá, é porque lá eu consigo conversar melhor com vocês, eu consigo mandar áudio, a gente consegue trocar mais ideias. Então, se vocês tiveram a oportunidade, me siga aqui e me siga lá também, porque acaba que, de certa forma, a gente fica um pouquinho mais próximas. Esses dias eu vi uma publicação que eu me identifiquei muito, cheguei até a compartilhar ela. Eu me considero uma pessoa medium profile, vivendo sem expor muito, mas não deixando de compartilhar. Sabe, o que eu me sinto confortável de compartilhar, eu compartilho, mas eu não me exponho muito, como, por exemplo, em relação à minha vida amorosa. Vocês não sabem, mas eu namorava, tá? Eu terminei há pouco tempo um relacionamento que já tinha 10 meses. Inclusive, ele já apareceu aqui em um vídeo no canal. Será que quem já viu ele aqui? E eu não gostava de compartilhar muito essa parte, sabe? Por exemplo, a minha maternidade. Eu compartilhei com vocês desde o início, porque isso foi algo que me fez bem. Então, a gente compartilha o que a gente se sente à vontade. É assim que eu vi. Só esse tipo de influenciadora. E outra coisa aqui. Quando eu disse que a Jéssica de 10 anos atrás estaria muito orgulhosa, é em relação ao início dessa minha nova fase da minha casa própria e também a estar chegando em 50 mil inscritos no canal. Gente, parecia ser um sonho totalmente distante. Toda virada de ano, eu pegava um caderninho e fazia as minhas metas. E a minha primeira meta era da casa e lá pra quinta, sexta, era chegar em 50 mil inscritos no meu canal. E isso, há 10 anos atrás. E isso mostra pra gente que as coisas demoram pra acontecer, mas acontece, sabe? Quando a gente tem fé e esperança, as coisas boas acontecem pra quem tá plantando. Agora aqui pra gente finalizar. Não tenho pergunta. É só pra dizer que você é maravilhosa. Maravilhosas são vocês, gente. Muito obrigada por todas as mensagens, por todo o carinho que vocês dão a mim e ao meu filho. É muito gratificante receber tudo isso aqui, gente. Eu sou sem palavras pra tudo isso, sabe? Sou eternamente grata. Esses dias mesmo, eu encontrei uma seguidora em Campo Grande, lá no Calçadão de Campo Grande, que é como se fosse a minha segunda casa. Vira e mexe, eu tô por lá. Então, se vocês me encontrarem, pode falar comigo que eu amo receber o carinho de vocês. E a seguidora reconheceu o Bernardo e depois ela me reconheceu. Gente, sério, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Isso faz a diferença na nossa vida e mostra que a gente tá no caminho certo. eu me segurei aqui pra não chorar no decorrer desse vídeo. Mas deu certo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter esclarecido várias dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode deixar aqui que irei responder no próximo vídeo, tá bom? E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal pra fazer parte da nossa família. Curtir, deixar seu comentário, assistir os outros vídeos do canal pra ajudar a blogueira de vocês, tá? Beijos e até o próximo! Tchau, tchau!